Apanhador de almas. Foi assim que nosso serviço de inteligência chamou. O dispositivo era parte de um experimento. Deveria curar o câncer. Não preciso dizer que essa arma é extremamente perigosa nas mãos do general Mamadol. Vem buscar a gente. Quando? Agora. Não me diz que você está com cliente. Já tem um guia esperando por nós. Então faremos uma extração rápida e podemos voltar para casa. Esperando uma linha de tiro. A pátria precisa de pessoas como você. Você não mencionou que teria um exército inteiro. Estão todos mortos. E vão matar você também, assim que não precisarem mais de você. Estamos lutando por uma ideia. A ideia de uma nação. É, tudo bem. Decida, você está com a gente? Não, 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 não. E como planeja sair daqui? Eu não vou. No fim das contas, deu certo. Dá para cobrar o duplo por essa atração turística. Não, 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 não. Vamos lá. Obrigado.